oi pessoal dúvidas que vocês mandaram lá no instagram como ajudar meu filho a interagir com outras crianças os pais levam no parque mas logo a criança se afasta e desiste de brincar com os amiguinhos que a gente pode fazer a gislaine mandou essa dúvida lá nos comentários do post que nós fizemos sobre suas dúvidas no instagram e ela falou assim oi maíra estamos com dificuldade em fazer meu filho interagir com outras crianças sempre que vamos no parque brincar com ele e outras crianças para ajudar na interação logo ele desiste também notamos que ele fica com ciúmes de nós e não quer mais brincar também notamos que mesmo em casa ele quer que ficamos juntos vendo ele brincar mas não podemos pegar nada nem nos brinquedos que ele usa beijos e muita gente comentou dizendo que tem o mesmo problema mesmo a dificuldade se isso é importante pra você se inscreve no canal porque eu sempre faço vídeos que dão dicas de como fazer brincadeiras de como você fazer atividades que sejam motivadoras para as crianças e se você está inscrito e com o sininho ativado você recebe a notificação de novo vídeo assim você não perde informações que a gente pode dizer para pessoas para famílias que passam pelo que a gislaine está passando primeira primeiro ponto né a base do problema do autismo a base do transtorno é a dificuldade da interação social dificuldade nessa comunicação social verbal e não verbal na brincadeira você precisa fazer várias coisas são difíceis que tem um alto custo de resposta para criança com autismo você precisa olhar o que os pares estão fazendo você precisa imitar fazer igual pra os amiguinhos verem que você também faz um pouco do que eles fazem você precisa entender decodificar os comandos do que eles estão falando dos comandos que eles estão dando na brincadeira para você entender e fazer também você eventualmente precisa mostrar falar algumas coisas para que as crianças façam também o que você está fazendo então é super difícil brincar brincar envolve um monte de pré requisitos que são anteriores que são condições para essa brincadeira acontecer por isso que é tão difícil para uma criança com autismo autismo e todas as crianças com autismo vão ter dificuldade maior ou menor mesmo que sutil nessa interação então o que a gente pode fazer primeiro ponto é a gente pensar na intervenção precoce depois que a criança já é grande ela passou muitos anos sem essas oportunidades de aprendizagem oportunidades que são criadas em pequenos momentos em momentos que a gente considera bobo mas que se aprende muito numa interação com os pares num parque ou na escola todos os dias a criança tem oportunidade de aprender uma coisinha com outra coisinha com outro e assim ela vai criando um repertório ela vai aumentando as possibilidades de aprendizagem e de conhecimento então a gente está falando em intervenção precoce isso é fundamental porque enquanto a criança é muito pequenininha com dois três anos a gente tende a relevar a deixar passar a gente dá desculpas a gente acha que ela é tímida a gente acha que ela é a ciumenta com os brinquedos mas isso já mostra uma dificuldade de aceitar a flexibilidade mental intervenção nas atividades dela compreensão do que está acontecendo ali e se divertir então o que que a gente faz para uma criança aceitar a nossa brincadeira começa cedo começa cedo fazendo o que imitando o que ela está fazendo tudo isso que eu falei no começo do vídeo depois volta o vídeo assiste de novo e anota tudo todos aqueles pré requisitos que eu falei que são importantes numa brincadeira já começa a fazer com a criança desde que ela é pequenininha se você precisa de ajuda faz um curso faz um curso online de estratégias naturalistas de aba vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo porque nós temos esse curso se você tiver interesse ele é importante para você entender como brincar com uma criança o que você vai fazer vai pegar todos esses pré requisitos vai começar a trabalhar com a criança vai dar modelo para ela então você vai fazer imitações você vai ser divertida na brincadeira você vai ser engraçada você vai ser legal fazer fazer sonzinhos e pedir um pouquinho do que você quer no meio da brincadeira brincar não é da demanda para a criança não é ficar mostrando o brinquedo e ficar falando falando para a criança fazer o que você quer brincar é compreender a ideia que a criança tem naquela atividade fazer igual seguir a liderança dela ser legal com ela e aí depois de fazer isso durante alguns minutos pede um pouquinho também do que você quer depois você volta fazer o que a criança quer o que a criança quer o que a criança quer depois você vai de novo pedir uma coisa sua e assim você vai fazendo um jogo um bate bola com a criança de um pouco você e um pouco eu e o que a gente precisa fazer dá um apoio suporte consistentemente não é uma duas vezes que você vai precisar fazer a mediação são muitas vezes e quanto antes mais cedo quanto menorzinho a criança for e você começar a fazer essa mediação de mostrar para ela um pouquinho você um pouquinho eu um pouquinho você um pouquinho eu melhor para você recuperar aí atrasos e essa criança começar a interagir é isso aí beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau